Os candidatos às bolsas do ProUni já podem conferir a lista de quem foi selecionado na segunda edição do programa, realizada este ano. Mais de um milhão de estudantes concorreram a 116 mil bolsas. O Henrique está no segundo semestre da faculdade de Direito. A mensalidade do curso é de mais de R$ 1.400. Ele conta que ficaria difícil para os pais pagarem sem a bolsa de 50% do programa Universidade para Todos. Por causa do ProUni veio abrir portas para o nível superior. E com essa possibilidade, se eu não tivesse realizado esse processo, eu não conseguiria chegar agora onde eu estou. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O resultado da segunda edição do programa em 2015 já pode ser conferido no site prouniportal.mec.gov.br. Basta informar o número de inscrição e a senha do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem foi selecionado tem até 29 de junho para fazer a matrícula e comprovar junto à instituição de ensino superior as informações prestadas no momento da inscrição do ProUni. A lista com os selecionados na segunda chamada será divulgada no dia 6 de julho no site do ProUni. Caso não tenha sido selecionado em nenhuma das duas chamadas, o candidato pode manifestar interesse em participar da lista de espera para os dias 17 e 20 de julho. Caso não tenha sido selecionado em